Olá, olá amigos do YouTube, e aí tudo tranquilo, tudo na paz? Hoje mais um videozinho aqui de notícias, hoje a principal notícia a respeito do Boeing 747-400 mas também trazemos aí outras notícias fresquinhas direto do Paris Airshow lembrando que esse mês de junho, julho e agosto o YouTube praticamente não notifica meus inscritos pra você ter uma ideia, 82% do meu público não é inscrito, então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, e volta e meia, vai lá e visita meu canal que vai ter vídeo novo toda quarta e sábado se o YouTube não estiver te notificando, vai lá e visita, beleza? mas se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, solta a vinheta e bora pro vídeo Primeira notícia, Grupo IAG demonstra interesse por 200 737 Max nos últimos meses, a maré não anda boa para o 737 Max inclusive eu previ uma forte desconfiança relativa ao modelo graças a infelizmente dois acidentes em um curto período de tempo essa desconfiança veio na forma de pesquisas e até de cancelamento de pedidos mas o grupo IAG ignorou tudo isso e apostou alto no modelo tá, mas que grupo é esse? o grupo IAG é formado por várias companhias aéreas inclusive pelas gigantes BA e Iberia o grupo assinou um termo de interesse com a Boeing durante o Paris Airshow que está ocorrendo essa semana na França pela aquisição de 200 Boeing 737 Max o valor do acordo é de 24 bilhões de dólares e é formado pelas versões 8 e 10 esse é um dos maiores contratos já firmados pela nova versão do 737 o grupo IAG também fez pedidos por 777X que não ajudaram os 787 nas rotas intercontinentais de algumas empresas do grupo próxima notícia o projeto do A321XLR é lançado finalmente o projeto do A321XLR foi lançado e foi durante o Paris Airshow como tínhamos previsto o bimotor de corredor único que pôde voar de São Paulo a Nova York sem realizar escalas de cara já levou vários pedidos para casa o grupo IAG logo encomendou 14 unidades 108 para Iberia e 6 para Airlangos o grupo IAG aí que é um dos maiores clientes da Airbus que tem aí pedidos que totalizam mais de 530 aeronaves da Airbus é um dos maiores clientes do grupo francês outro pedido veio da Saudi Arabia Airlines por 15 unidades há também outro pedido da Airlist Corporation por 27 unidades a Airbus ainda espera fechar com a MEA do Líbano uma conversão dos pedidos para a versão XLR nas próximas semanas a fabricante também espera interesse da gigante America Airlines da JetBlue entre outras companhias com autonomia de até 8.700 km e capacidade máxima para 244 passageiros o A321XLR deve entrar em operação somente em 2023 mas fica claro que ainda existe um leque de opções para Airbus no quesito evolução da família A320 próxima notícia fim do Boeing 747 de passageiros que os quadrimotores estão findados à aposentadoria isso nós já sabemos isso já começa a despertar saudade que nós vamos sentir desses gigantes dos céus assim como nós sentimos do DC-8, do 707 e em breve sentiremos do A380 e 747 essa semana o futuro dos quadrimotores fica evidenciado nos projetos de bimotores de longo alcance como o A321XLR ou do 777X que estão sendo apresentados em Paris no Mega Paris Air Show esse futuro é a aposentadoria dessas lendas isso me fez trazer alguns dados para vocês relativos ao 747 já que muitas pessoas pegam no pé do A380 achando que apenas ele que é o gastador entre os quadrimotores veja agora que o fim do 747 de passageiros está logo ali a KLM por exemplo já avisou que irá retirar seus 747 mistos de operação mistos são aqueles designados como combis que carregam passageiros e cargas ao mesmo tempo a companhia irá retirar de operação suas 10 unidades da versão 747 Combi até 2021 mantendo exclusivamente suas unidades de cargas do modelo está vendo? no setor de cargas ainda existe uma sobrevida para o 747 outra companhia que já sentenciou seus 747s é a Quantas que até 2020 irá trocar seus Boeing pelos modernos 787-9 mas uma curiosidade da Quantas é que ela irá manter seus A380 ela irá reformar eles deixando-os como seus principais aviões de longa distância mas será amigos que isso irá prevalecer por muito tempo? eu acho que não outras gigantes já decretaram o fim dos seus 747s de passageiros a BA, a EVA Air e por aí vai infelizmente os quadrimotores perderam espaço em um mercado que é preza pela redução de custos estamos falando de um projeto de mais de 50 anos um projeto de sucesso que teve várias versões para clientes do mundo inteiro até para a nossa finada vara ou alguém esqueceu dos 747s usados pela empresa e para você não achar que o 747-8 também não será aposentado a Lufthansa já afirmou que pretende trocar todos os seus 747s por 777-X próxima notícia BA pretende alugar 6 A380 meu objetivo com essas notícias é passar um pouco de conhecimento a vocês, certo? então entenda, não é porque o A380 não é rentável para uma companhia que ele irá ser prejuízo ambulante para todas as outras companhias quer uma prova disso? a BA pretende ampliar sua frota de A380 que atualmente é de 12 aeronaves para 18 ela pretende alugar mais 6 unidades do A380 de companhias aéreas que pretendem aposentar o modelo mas por que a BA está indo contra a maré? por que ela está fazendo diferente de outras companhias? por que será, hein? provavelmente a companhia deve ter uma ou mais rotas com alta demanda na qual o A380 ainda se mostra forte se mostra eficiente, certo? então aí mesmo com o fim da produção o A380 ainda vai estar por anos e anos nos céus do mundo, beleza? eu ia trazer uma outra notícia sobre o A380 mas eu vou deixar para um outro vídeo que é respeito do A380, dos A380 da Emirates a Emirates já definiu uma data para a aposentadoria de todos os seus A380 próxima notícia leilão envolvendo a Varig termina sem acordo você acredita que após anos da falência da Varig a mesma ainda está sendo leiloada? calma, não estamos falando de aeronaves ou motores mas sim de uma concessão do governo mexicano dado a uma unidade da empresa naquele país em 2003 a concessão consiste no uso por parte da Varig do terminal de cargas do aeroporto internacional Benedito Juarez localizado na cidade do México e essa concessão tem validade por 20 anos ou seja, vai vencer em 2023 por isso, há muita pressa para que a venda seja concretizada porém, o lance mínimo é de 19 milhões de reais salgadinho, né? não agradou esse preço e a negociação não deu certo se a venda não ocorrer até 2023 será mais uma oportunidade perdida de diminuir a dívida da lendária companhia brasileira certo, próxima e última notícia de hoje Embraer anuncia novo contrato com a United Airlines e a Azul essa notícia é para quem volta e meia pergunta aí nos comentários como andam os pedidos da Embraer a fabricante revelou que firmou um novo contrato com a United por até 39 Embraers e um 75 o pedido, que é composto por 20 unidades firmes e de 19 opções custará a companhia aérea norte-americana 1,9 bilhões de dólares os novos E-175 irão substituir os antigos 175 utilizados pela empresa as novas unidades terão capacidade para 70 passageiros e começarão a ser entregues a partir do segundo trimestre de 2020 a Embraer também anunciou um contrato firmado com a Azul Linhas Aéreas nesse contrato, a Embraer se compromete a oferecer um programa de suporte de peças e manutenção de E-195-E2 encomendada pela Azul cliente de lançamento a Azul tem pedido por 21 Embraers E-195-E2 sendo que a primeira unidade deverá ser entregue à companhia brasileira no segundo semestre de 2019 ou seja, em breve então amigos, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo de notícias beleza? obrigado aos meus apoiadores não se esqueça verifique a assinatura olha o sininho ativa ele se ele estiver desativado se inscreve no canal 82% das pessoas que me assistem não são inscritas no canal me assiste pela conta já era para a gente estar mais de 100 mil inscritos então me assiste clica no se inscrever para você não perder em breve vai ter vídeos da Tupolev sábado tem vídeo do A380 a história completa então para não perder se inscreve clica no sininho e deixa o like essa é a receita básica para o YouTube nunca te esquecer de te notificar dos meus vídeos beleza? um forte abraço bom feriadão para você fiquem com Deus e tchau tchau